Fala galera, essa linda MT-07 ano 2019 pode ser sua, participe da ação entre amigos por apenas 50 reais, confira as regras na descrição ou no comentário fixado no topo. Salve galera, como vocês estão tudo tranquilo? Rapaziada, esse vídeo que estou trazendo hoje pra vocês é um tanto diferente do que eu costumo trazer aqui no canal. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no conteúdo. Muitos de vocês já devem ter percebido que graças a um punhado de influenciadores, moto tem virado um sinônimo de azaração, pegação, novinhas, enfim. Tá bastante rotulado isso em motos como a Hornet, XJ6, no geral, motos que são símbolos de ostentação. E eu quero falar especificamente de um vídeo que um inscrito compartilhou comigo indignado, e esse inscrito é moto taxista, casado inclusive. Vai ouvindo aí que você já vai entender. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nem um pouco de inveja de quem faz esse tipo de conteúdo. O que eu tenho são princípios, é bem diferente. Também não tenho nada contra a pessoa que faz isso, só acho que não é legal. Não traz benefício algum pra sociedade, ao contrário, acaba influenciando uma linha de pensamento distorcido da realidade, principalmente na galera mais jovem. Muitos não conseguem sacar que esse tipo de vídeo é fake, basta você olhar nos comentários que você já percebe isso. Ainda bem que muitos já caíram na real e sabem que 99% desses vídeos é tudo combinado. E o pior é que envolve uma profissão, no caso aí, de moto táxi. Pra quem não sabe o que acontece, o cara faz um corre com a moça, e na hora que eles chegam no destino, ela oferece um tipo de pagamento, que bom, pelas imagens você já sabe. Vou te dar uns exemplos de como isso pode ser uma influência ruim. Primeiro, o cara que tá formando as ideias agora, tá tirando sua carta, ao acreditar em um vídeo como esse, já pensa que se ele for moto táxi, vai sair pegando geral. Principalmente se ele fizer o corre com uma hornet. Isso leva a um outro problema, olhar pra uma cliente já com a ideia errada. A cliente pode ser de respeito e por causa de um vídeo que o camarada viu na internet, fez ela ser rotulada como sendo igual por pura influência no subconsciente do camarada. Mais um exemplo, um cara casado, fiel à esposa, tá trabalhando de moto táxi, a esposa vê esse tipo de vídeo e já começa a colocar coisa na cabeça. De maneira indireta, os moto taxistas pagam o preço por algo que eles não cometeram ou por uma situação que nunca passaram. Então Juninho, significa que esse tipo de coisa nunca acontece de verdade? Cara, pode até ser que aconteça, mas você acha mesmo que num caso como esse a pessoa não ia perceber a câmera ligada? E outra, a possibilidade disso acontecer é mínima, não se iluda meu amigo. Eu prefiro levar as pessoas a pensarem que existem muitas mulheres e muitos homens que tem seus princípios. E é triste ver esse tipo de vídeo ferindo esses princípios, gerando rótulos. Você que tá me assistindo, pode discordar de mim se quiser, tem todo o direito, não sou o dono da razão, mas eu acho que seria muito melhor se as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo falarem no final, ó galera, esse vídeo foi combinado e tal. Estamos sendo sinceros com vocês. Isso seria menos ruim, pra galera ver que não é bem assim que as coisas são, que na maior parte das vezes é fantasia e ilusão que a galera põe na cabeça. Imagina o tanto de gente tá vindo por aí, que assiste esse tipo de coisa e pensa em fazer o mesmo. Vai virar um poço de imoralidade. Conteúdos atrás de conteúdo desse tipo, porque o camarada vê e pensa. Dá certo, isso dá viu, dá dinheiro, enfim. Você vê como o negócio vai longe. Vou dar um exemplo do canal Jumim03. Corro atrás de conteúdo, vou atrás de várias motos pra testar, sou o mais transparente possível, vou atrás de informações, sempre tento responder todos os inscritos, tô tentando ajudar você que me assiste de alguma maneira. E infelizmente, criadores de conteúdo como eu, não tem nem a metade do reconhecimento ou nem a metade de inscritos dessa galera que faz conteúdos desse tipo. É bem triste, cara. Mas não vou desistir por isso, mantenho a minha postura firme e minha consciência sempre tranquila. Se tem uma coisa que faz bem pro meu sono, é uma consciência limpa de saber que terminei o dia, devendo nada pra ninguém, nem sujando minhas mãos pra repassar a sujeira pros outros. Volto a dizer, não tenho absolutamente nada contra os criadores desse tipo de conteúdo, só gostaria que eles pensassem lá na frente, no impacto que isso tem na mente da galera e acho que seria legal ser sincero com todos os inscritos e telespectadores do canal. Você pode até dizer, ah, mas você tá mostrando a imagem aqui no canal também. Bom, eu preciso provar e mostrar a respeito do que eu tô falando. E é importante que você veja que não é exagero da minha parte. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto.